Olha só, gente, um adolescente espertalhão, preste bem atenção, foi apreendido furtando cabos da rede elétrica lá no ginásio de esportes na cidade de Jacarezinho. Olha só a quantidade que ele ainda conseguiu arrancar, gente. Depois que uma praga dessa morre eletrocutada lá, a culpa é da prefeitura, a culpa é do estado, não é verdade? Olha só a quantidade de fios que ele conseguiu tirar de lá, gente. Pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, adolescente é apreendido na cidade de Jacarezinho, furtando fios da rede elétrica lá no estádio municipal. Olha só pra você ver, gente. Policiais militares foram aí acionados pra dar atendimento a um furto de fios e ferramentas que havia acontecido no ginásio de esportes em Jacarezinho. Pegaram no pulo um menino de 17 anos carregando os fios lá com as sacolas. Acabou confessando a autoria do crime e também indicou aos policiais aí, olha só, lá da Vila Leão e do bairro Pedreira, um dos suspeitos de receptar os objetos. Um homem aí de 39 anos, ele foi abordado na sua casa e lá foi encontrado ainda mais fios. As ferramentas não foram encontradas. Os dois meliantes foram encaminhados aí, tá bom, para delegacia de polícia civil para providências. E aí E aí Vamos lá.